Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, o Atalino Neto, em nome de quem quero cumprimentar todos os nobres parlamentares presentes, imprensa, galeria, eu quero cumprimentar todos os servidores desta casa, que aqui nos auxiliam, né, com seus trabalhos e realmente nessa compreensão do que é importante é o trabalho que vossas excelências desenvolvem aí nesta casa, que nos permite realmente contribuir com o povo do Maranhão. Mas eu queria, senhor presidente, na tarde de hoje, fazer aqui um destaque, senhoras e senhores, muito importante, até porque nós fomos ao sul do Estado representando esta casa e nada mais justo que voltar neste momento para prestar contas da nossa reunião que nós tivemos no sul do Estado e especificamente no município de São João do Paraíso. Nós, em São João do Paraíso, nós participamos do primeiro encontro envolvendo secretários municipais de meio ambiente, prefeitos municipais, e aqui quero fazer um destaque especial ao secretário daquele município de São João do Paraíso, Jura Sandro, que promoveu um grande encontro em defesa do Rio Lagiado. O Rio Lagiado que corta vários municípios do sul do Estado, entre eles o próprio município de São João do Paraíso, Estreito, entre outros municípios. Então, muito importante, porque faço aqui o destaque, pela promoção que a Prefeitura Municipal, preocupada com o assoreamento do rio, preocupada com os desmatamentos das matas auxiliares, que infelizmente têm prejudicado a vazão deste rio. Nós temos que nos conscientizar que os recursos hídricos são perenes, podem acabar. Não são, realmente, não são infinitos estes recursos hídricos que nós estamos vivenciando, usufruindo, vivendo realmente nessa condição de algo que é tão precioso à vida, que é a água. Então, nós temos que nos conscientizar que é preciso preservar os nossos rios, preservar as nossas nascentes. E, naquele momento, lá em São João do Paraíso, junto com o Prefeito Zé Aldo, que eu quero cumprimentar pela sua aquiescência dessa importante iniciativa, nos permitiu discutir essa problemática realmente que envolve o meio ambiente. É preciso que possamos unir forças, conhecimento e ações para defender os nossos mananciais, defender todas as nossas bacias hidrográficas do Estado do Maranhão. E, naquele momento, eu acredito que foi o início de uma atividade que eu quero ver realmente em todo o Estado, assim como nós temos a base do Itapecuru, do Mearim, que os municípios possam se reunir para discutir os seus rios, discutir as problemáticas que envolvem realmente os assoreamentos, que vão desde o desmatamento à captação da água de forma irregular. Inclusive, lá estava presente um representante da SEMA que falava das autorizações para a captação de água do rio, que é algo realmente que tem que ser acompanhado. E a própria Prefeitura pode auxiliar no processo de fiscalização, até porque tem secretaria municipal. E esse foi o norte da discussão, o apoio das secretarias municipais, que ali estavam representadas nas dezenas de municípios, para que nós pudéssemos ali formalizar essa compreensão e direcionar políticas de apoio à preservação dos rios do Estado do Maranhão. É uma discussão que, inclusive, é muito pertinente a esta Casa, que tem uma comissão permanente de meio ambiente, que é necessário realmente que nós possamos trazer essa discussão como nos foi permitido defender a Assembleia Legislativa, falando dos projetos, inclusive, que estão sendo apreciados por esta Casa, a preocupação que a Assembleia tem em poder desenvolver políticas de apoio ao meio ambiente e, em contrapartida, realmente cuidando da preservação, não só dos rios, como também de tudo aquilo que abrange não só a fauna, como a flora do Estado do Maranhão. Então, essa foi a nossa mensagem de poder realmente levar a nossa defesa do meio ambiente, levar aquilo que estamos fazendo e citar um exemplo, senhoras e senhores, muito importante, que, inclusive, ainda há pouco tive a grata satisfação em ser informado que o governo do Estado encaminhou esta Casa para apreciação um projeto de uma indicação nossa que é justamente, tem justamente essa vertente de preservação com o desenvolvimento sócio-ambiental mais sustentável. É a defesa da sociedade através, por exemplo, da captação da água da chuva, é a isenção da autógrafa na captação da água da chuva. Então, o Executivo já encaminhou esta Casa, fiquei muito feliz em saber, levei a notícia que nós estávamos lutando por este projeto, porque ali, só para concluir, senhor presidente, tinham vários, inclusive, pecuaristas, aquicultores, agricultores, a sociedade civil estava organizada naquele momento e ali também foram reivindicações deles em poder desenvolver a facilitação do processo de licenciamento ambiental, não mais com a responsabilidade, claro, ambiental. Essa foi a nossa preocupação ao debater, ao discutir as questões ligadas ao meio ambiente e à defesa do Rio Lajeado. Muito importante que corta o município de São João do Paraíso, que, infelizmente, a gente pode, ao adentrar a cidade, a gente já vê o assoleamento, é preciso que nós possamos ter essa consciência e poder, claro, não só discutir, mas levar alternativas, como nós levamos ao promover, naquele momento, as parcerias, a orientar, buscar as parcerias. Os secretários municipais precisam demandar das grandes empresas desse Estado, por exemplo, a Lumar, a Vale, a própria CERTE, mudas que possam ir ali, fazer reflorestamento e contribuir com o meio ambiente. É possível, sim, nós podermos reconduzir as espécies nativas para o leite dos rios e também evitar o assoreamento da retirada de areias. Então, foram essas as nossas considerações, defendendo a Assembleia, levando informações e participando do momento tão interativo e tão importante para o Estado do Maranhão, que é a defesa do meio ambiente. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe.